Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal e hoje é dia de resenha. Hoje eu falo pra vocês um pouquinho sobre Tudo Por Nós, da Vivi Cordeiro e já saiu resenha do primeiro livro dessa duologia, vai ficar linkado nos casos pra vocês. Não se deixem enganar pela quantidade de páginas de Tudo Por Nós. Ele é um pouquinho mais fininho que Tudo Por Você, mas ele é tão ou mais intenso que o primeiro livro. É preciso seguir em frente e é exatamente isso que a Tati tá tentando fazer com a vida dela. Agora, se ela vai ter sucesso ou não, a gente vai acompanhando capítulo a capítulo e é impossível parar de ler. Ela se joga de cabeça no trabalho, se dedicando a cada projeto que a chefe, a Cláudia, designa pra ela. Ela tá tentando manter as notas altas na faculdade, tá tentando se manter focada nas aulas, tá tentando respirar, tá tentando não chorar todas as noites, mas às vezes é impossível. Às vezes ela perde o foco, às vezes a Tati chora muito e a gente sente tudo o que a Tati tá sentindo com muita, muita intensidade. No trabalho, a Tati tem essa conta super importante que precisa dar conta. Ela tem uma equipe pra comandar e tem uma chefe que fica atrás dela o tempo inteiro, exigindo cada vez mais dela. E na faculdade, ela tá tentando se manter acordada nas aulas, tá tentando prestar atenção, manter as notas altas e o professor tá vendo que ela não tá com rendimento bom quanto ela tinha antes. E ela também nota que esse rendimento dela tá caindo muito, mas ela tá vivendo um dia de cada vez. E a gente vai vivendo um dia de cada vez junto com a Tati. A gente se preocupa com ela da mesma forma como os amigos se preocupam com ela, como o professor universitário se preocupa e como os amigos do trabalho. E o Rafa também não se encontra em um bom momento. Aquela dor arrasadora voltou com força total, que eu já falei pra vocês no primeiro livro, então, ó, confiram os cards. E também não tem como se manter focado no trabalho quando vem alguém com presentinhos e visitinhas que, meu Deus, me deixou muito, muito irritada. Em Tudo Por Nós é hora de recomeçar. A gente precisa lidar com vários fatores que vão acontecendo na vida dos protagonistas e que são super relacionáveis. A gente consegue se identificar muito com esses momentos. Eu me identifiquei com vários momentos dos protagonistas e dos amigos dos protagonistas. e a gente vê que é um livro, realmente, que tudo é um recomeço. É recomeço de vida nova, é recomeço de emprego novo, é recomeço de tudo. Tudo que a gente pode imaginar. E teve alguns momentos que eu fiquei com o coração apertadinho. Eu queria muito gritar. Eu queria muito que a Vivi Cordeiro, a autora do livro, estivesse do meu lado pra que eu pudesse gritar e extravasar e tirar toda essa dor e toda essa confusão que estava se passando dentro de mim e poder perguntar pra ela por que o Renato e por que o Pedro. O Pedro é o professor universitário que ajuda muito a Tati em alguns momentos. Então, acontecem várias coisas com outros personagens também, mas que influenciam muito nos protagonistas. E eu fiquei com o coração muito apertado. Eu fiquei me sentindo mal, eu fiquei me sentindo bem, eu fiquei me sentindo tudo ao mesmo tempo agora. Tudo por Nós foi um livro incrível. E eu não vejo hora de reler essa duologia, porque, sério, fazia muito tempo que eu não lia uma duologia tão incrível, tão impactante, tão emocionante, tão verdadeira quanto esses livros da Vivi Cordeiro. Então, eu super recomendo a leitura pra vocês. A resenha foi super curtinha, porque é um livro curtinho. E, obviamente, eu não quero dar spoiler pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu, com certeza, amei esse livro, essa duologia. Foi incrível. E eu espero que a Vivi continue escrevendo livros cada vez mais intensos e mais apaixonantes, com personagens lindos e encantadores, como o Rafa, a Tati, o Renato, o Pedro e todos os outros meninos. E que venham mais personagens com Harley Davidson pra eu poder me apaixonar. Então, eu super recomendo essa duologia pra vocês que gostam de livros intensos, de personagens intensos e que fazem o coração da gente bater cada vez mais forte a cada capítulo. Eu devorei todos os capítulos, porque sempre no final tinha alguma coisa que me prendia. Eu li esse livro numa sentada só, gente, porque ele é fininho, ele é intenso. Mas eu devorava as páginas, porque cada final de capítulo tinha alguma coisa que me prendia pra ler o próximo capítulo. Eu precisava saber, era uma necessidade. Eu não ia conseguir fazer outra coisa do meu dia se eu não terminasse de ler tudo por nós. E, ai, gente, que final? Que final foi esse? Então, eu super recomendo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. que vocês voltem aqui pra ver as próximas resenhas, os próximos vídeos, os próximos conteúdos do canal. E se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem um like, deixem um comentário. E vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.